6h40 da manhã, barragem de retenção do Rio Jaguaribe, nos limites de Aracatico e Itaissaba Lá no fundo você confere a comunidade Boca do Forno Lá no fundo E queremos aqui agradecer a todos vocês que nos repassam agradecimentos Pois segundo informações estão matando a saudade São pessoas que estão nos mais diversos estados brasileiros Nos acompanhando através desses vídeos, muito obrigado E dizer que quando esses meus amigos aí dizem que me conhecem É porque conhecem bem, viu pessoal Alguns dizem, ah você não conhece rapaz, vídeo não e tal Eu sou uma pessoa simples como qualquer outra aqui da região Só que os vídeos estão rodando, né A informação que ia estar rodando na Suíça, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal E nos mais diversos estados brasileiros São essas informações que chegam Principalmente através de amigos lá de Candor Quebrada Eu não sou de curtição, mas trabalho com vendas naquela localidade Desde 1995 Então tem um bom número de amigos Eu vou agradecer a todos vocês que espalham esse vídeo pelo mundo A começar por Eliane Costa A nossa assessora de comunicação Difundindo a nossa região E todos os radialistas que nos dão credibilidade e receptividade Obrigado a todos vocês Gente, hoje dia 8 As informações oriundas do Rio Palhano É que o Rio Palhano está baixando bem Informações do território de Jaguaruana É que está baixando bem E com a ausência das chuvas nesses próximos dois dias 9 e 10 A barragem aqui deverá oferecer tráfego normal Baseado na média Voltando a chover Essa situação se estabilizará Ok pessoal? Então, a partir daqui Caso não haja sequência de precipitação de chuva É claro que iremos nos preocupar com a questão da retenção Do volume Para que no verão nós possamos ter Aquela água satisfatória Então atendendo a todos vocês agora Com a expansão desse vídeo pelo mundo Pelo Brasil e pelo mundo Mostrar um pouco o nosso rosto Para que você tenha ciência Estamos aqui na margem do Rio Jaguaribe Mostrando aqui um ângulo para você presenciar Temos o prazer de agradecer a todos vocês pessoal Muito obrigado pela atenção E credibilidade que nos repassam Ok? Boa sorte a todos E que nós possamos ter um dia muito feliz Que Deus nos abençoe E amanhã estaremos trazendo novas informações para vocês Com relação às águas Aqui da nossa região Que alegram principalmente quem está distante Vê lá no fundo O motoqueiro aí se aventurando Que Deus o abençoe Que ele faça uma boa travessia E venha para o besta da sua família Deus abençoe a todos Bom dia Eliezer Membro da ABENFO E do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Do Baixo Jaguaribe E do Comitê da Abenço E do Comitê da Abenço